Aí é a diferença que você pode fazer, você pode começar esse novo ano se desafiando, se desafiando a conhecer mais da palavra de Deus. No clube do livro Mais Linda em 40 Dias que estamos fazendo, nós demos um planner que tem ali o plano de leitura todos os dias para que você possa ler a Bíblia em um ano. Eu fiz já esse plano de leitura e eu vou dizer para vocês, eu não consegui fazer em um ano, mas eu fiz. Mas o que acontece? Você está ali e você pensa assim, você começa a ler, aí você fala assim, mas eu não estou entendendo nada. Puxa, leia assim mesmo. Muitas vezes eu fazia o que? Às vezes eu via que o dia era muito apertado, eu ia estar muito ocupada e às vezes os capítulos são grandes, né? Muita coisa que fica ali, né? Uns dias dá para, não é muita coisa, mas tem dias que o capítulo é bem grande. Então o que eu fazia? Eu estava fazendo cabelo, eu estava me maquiando, eu estava no banho. Eu colocava a Bíblia em áudio e ficava prestando atenção enquanto eu estava tomando banho, enquanto eu estava me maquiando, fazendo cabelo, prestando atenção. E às vezes você pensa assim, ah, mas eu não vou pegar absorver. Olha gente, é incrível, você consegue absorver. Você consegue absorver. E o que que acontecia? Às vezes você fala assim, mas eu não entendo muita coisa, não desiste. Porque vai chegar uma hora que você vai entender. Imagina, em 365 dias, você não entender alguma coisa é impossível. Deus, ele vai falar com você. E quando ele fala, é muito gostoso quando você ouve a voz de Deus. Seja em uma repreensão, seja algo novo que ele te revele. O que for que Deus, quando a gente ouve Deus falando, é como se a gente subisse 10 degraus na nossa vida espiritual. Porque a gente ouviu, e a gente se sente mais próximo, e a gente fica assim, puxa vida, Deus falou comigo. Deus me deu essa direção. E você começa a, de repente você se sente assim, uma pessoa fria, distante de Deus. Você vai começar a se sentir próxima de Deus, quando ele começar a falar com você. Então, faz esse plano de leitura. Se desafie. Eu vou ler, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou meditar na palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. E você vai ver se não vai ter uma diferença. Ou seja, é um ano que você vai começar diferente. E às vezes, e o que que é o segredo desse plano? É você não desistir. Por exemplo, tinha dias que ficava difícil. Eu até lia, eu até lia. Mas eu não fazia o que estava ali. Aí o que que acontecia? Quando tinha um dia que eu estava mais livre, eu ia e lia três, quatro dias. Para poder acompanhar direitinho. E é gostoso quando você percebe que você está se desafiando e você está conseguindo seguir. Eu aconselho que você tenha um caderninho. Só para você fazer as suas anotações com relação ao que Deus falar com você, ao que Deus te mostrar. Isso, isso tudo acrescenta. Então, a vida espiritual, você de certa forma está investindo na sua vida espiritual. Uau! Uau!